Como fazer anúncios para que você consiga gerar vendas através do WhatsApp? É isso que eu vou te ensinar dentro desse vídeo. Então, se você está buscando vender mais no um a um, através do WhatsApp ou através de anúncios, esse é o vídeo ideal que você precisa assistir. Bora pro conteúdo! Falou, Matheus aqui! Seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo. Neste canal aqui nós falamos sobre marketing e funis de vendas de uma maneira totalmente descomplicada. Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar, considere fazer parte desse canal aqui, se inscrevendo, acho que é só se descer aqui ou aqui. E eu conto com você também pra deixar um gostinho nesse vídeo, pois, desse jeito, eu entendo que esse conteúdo é uma coisa que você gosta, que você curte e que é prático pra você e eu trago mais conteúdos como esse dentro desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui foi um vídeo muito pedido quando eu fiz esse outro conteúdo aqui, onde eu ensino estruturas pra você vender dentro do WhatsApp. Dentro desse outro conteúdo aí, eu ensino algumas automações e alguns modelos que você pode estar usando pra fazer vendas no um a um, utilizando o WhatsApp, que é um dos melhores modelos pra você vender, pra você validar e pra você começar a rodar seus projetos na internet. Pra você fazer 5, 10, 15, 20 mil reais por mês, esse é um dos melhores modelos que tem. Melhor do que páginas de vendas, melhor do que páginas de captura ou qualquer outra coisa do tipo. Você vender através do um a um, conversando com as pessoas, é o melhor dos modelos, eu explico dentro desse vídeo. E eu perguntei pra você se você queria que eu te ensinasse a fazer anúncios, tráfego, pra esse tipo de funil pra venda dentro do WhatsApp. Recebi muitas e muitas e muitas respostas e é por isso que eu estou aqui hoje. Então, prepara papel e caneta, prepara o seu gerenciador de anúncios, que eu vou te mostrar como que você vai anunciar pra vender no WhatsApp. Deixa eu te dar uma palhinha aqui, pra você entender a dinâmica desse conteúdo e desse vídeo, eu preciso que você assista, antes de mais nada, esses outros dois vídeos que eu vou deixar no cardzinho e também vou deixar anexado aqui na descrição. Esse escopo que está aparecendo aqui na tela pra você é um dos modelos de funil low ticket, olha só, o primeiro low ticket, o segundo low ticket e o terceiro low ticket, que eu ensinei na live 21, se eu não estou enganado. E essa live vai pra dentro da formação completa Método LTV, que é a minha formação em funil de vendas, o link da lista de espera está aqui embaixo. Eu deixei aberta essa live, porque foi justamente a aula que a gente bateu 100 mil inscritos ao vivo. Então, eu vou deixar essa live aberta, eu não vou privar ela e você vai poder assistir ela, eu vou deixá-la aqui no canal, tá linkado aqui também. Então, se você vende low ticket, você pode usar esses funils aqui que eu ensinei dentro dessa aula, junto com esse modelo que eu vou te ensinar aqui dentro agora de anúncios. E esses outros vídeos que eu também linkei aqui no card, vão te ensinar as estruturas pela qual as vendas no WhatsApp funcionam, como que ele funciona melhor do que páginas. E pra te dar uma palhinha bem rápida, depois você vai assistir esse conteúdo completo, vendas pelo WhatsApp, elas são melhores porque você consegue quebrar objeções em tempo real com as pessoas. Se você cria uma página, se você cria qualquer outro tipo de estrutura de vendas, você tem que depender que aquilo que você criou antes vai funcionar pra pessoa. Mas pode ser que surja uma dúvida na cabeça da pessoa que não tá explicada na página, pode ser que a pessoa fique insegura, pode ser que ela simplesmente desista no momento da compra. E quando você faz esse processo pelo WhatsApp, você ganha a confiança da pessoa e você pode trabalhar essas objeções e você pode trabalhar os medos e as dúvidas dessas pessoas em tempo real, conversando com ela ali no WhatsApp. Dito isso, vamos abrir o computador aqui e deixa eu te mostrar como que você vai anunciar usando a estrutura de vendas pelo WhatsApp. Antes disso, deixa eu te mostrar uma estrutura que eu rodei aqui pra captação de funcionários pra uma empresa que eu tenho, pra uma empresa chamada Edita Lab. Como que eu fiz essa estrutura? Eu fiz esse criativo aqui, olha só que legal. Você entende de animação e edição? Domina o After Effects e Premiere Pro? Vem trabalhar conosco. E quando a pessoa apertava nesse botão aqui, ela era redirecionada para um formulário. Mas olha só o que aconteceu. Mais de 50 pessoas passou por esse processo, apertou no botão e eu não tive nenhuma aplicação para as pessoas trabalharem nessa empresa. Ou seja, das 70 pessoas que passaram, nenhuma pessoa iniciou o formulário. Esse modelo de funil, esse modelo de captação que eu rodei, não funcionou bem. Então qual que foi a minha ideia? Eu falei, ao invés de eu enviar essas pessoas para um formulário, eu vou mandar essas pessoas para o WhatsApp. E eu decidi recriar essa campanha do mesmo jeito, com os mesmos criativos. Só que ao invés de mandar essas pessoas para um formulário, eu mandei para o WhatsApp. E dessa maneira, com a mesma quantidade de cliques, cerca de 50 cliques, a gente já teve 4 aplicações para as pessoas trabalharem conosco. Olha a diferença de resultado. Enquanto mandando para um formulário, eu tive 0 aplicações. Mandando para o WhatsApp, a gente conseguiu converter em 4 aplicações para conseguir aprofundar e ver se essas pessoas vão trabalhar conosco ou não. Então só daí dá para você perceber que o WhatsApp é muito poderoso, não só na parte de vendas, mas também na parte de captação de clientes para a mentoria, na parte de captação de colaboradores e funcionários para a sua empresa, na parte de captação de clientes para a sua agência. E tudo isso, o WhatsApp tende a ser mais poderoso, justamente por aqueles motivos que eu te falei e os motivos que eu explico nesse vídeo aqui em cima. Mas bora para o que interessa então. Criar uma nova campanha. Existem duas formas de você criar um anúncio que manda para o WhatsApp. Você pode fazer esse anúncio via tráfego, então você pode criar via tráfego, ou você pode criar via engajamento. Qual que é a sua recomendação, Matheus? Hoje eu recomendo você criar via engajamento, porque o tráfego era a gambiarra que a gente fazia antes do próprio Facebook implementar a opção de WhatsApp. Hoje, através do engajamento aqui, e até você consegue aqui o Messenger WhatsApp no tráfego também, mas hoje na opção de engajamento, você consegue fazer com que a pessoa clique e abra o aplicativo do WhatsApp direto nativo no business. Então eu particularmente prefiro usar o engajamento, mas nada impede de você usar tráfego. Para essa campanha que eu te falei, que a gente captou esses quatro colaboradores aí, a gente usou tráfego. Funcionou legal, mas eu vou ensinar você aqui a criar através de engajamento, beleza? Cliquei aqui em engajamento, não se ligue com o layout das coisas, o Facebook tende a mudar muito, então ele tende a mexer e colocar as coisas de formas diferentes. Se atente ao método que eu vou te passar aqui, tá? Então vamos criar uma campanha de engajamento, continuar. Campanha manual, eu não quero uma campanha automática. Venho aqui para dentro, vou dar um nome para essa campanha. Campanha de teste WhatsApp. Beleza. E ele vai me pedir algumas coisas aqui, se eu quero que seja no formato de leilão, qual que é o objetivo da campanha, engajamento. Se eu quero fazer um teste AB, nesse caso aqui não, não vou testar nada por enquanto. Se eu quero usar o Advantage Plus, mas eu não vou usar isso aqui nesse momento também, vou deixar a nível de conjunto mesmo. Venho para o conjunto de anúncios, e aqui eu vou criar meu primeiro conjunto, conjunto 01, e eu vou colocar algumas opções aqui. O que você quer medir aqui como conversão, ou seja, para a sua campanha performar bem? O que precisa acontecer? Como a gente quer que as pessoas enviem mensagens para o nosso WhatsApp, eu vou selecionar app de mensagens, e eu vou colocar aqui embaixo, clique para enviar uma mensagem. Ele vai me perguntar para onde você quer que a pessoa envie essa mensagem. No seu message do Facebook, no seu Instagram, ou no seu WhatsApp. Eu vou desselecionar essas duas opções aqui, e vou deixar selecionado somente o WhatsApp. Posso conectar uma conta do zero, ou posso selecionar uma conta já existente aqui, vou deixar essa conta que já tem aqui, e aqui nesse momento, é isso que você precisa fazer. Para baixo um pouquinho, meta de desempenho, maximizar o número de conversas, perfeito. Se você já sabe mais ou menos quanto você quer pagar por mensagem, coloca o controle de lance, se você nunca fez isso ainda, deixa zerado, porque senão ele vai limitar o alcance da sua campanha, se você não sabe o valor, deixa zerado, deixa vazio. E aqui ele vai perguntar para você, qual que é o orçamento diário que você quer inserir, ou seja, quantos reais você quer gastar por dia, para tentar trazer essas pessoas para o seu WhatsApp. Vou colocar aqui 20 reais, que é o que a gente geralmente coloca por dia, e aqui na parte de orçamento é isso. Ele fala que pode gastar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do dia, mas, o que a gente precisa fazer disso aqui de mais importante? É segmentar as pessoas. É isso que vai definir, se você vai trazer pessoas boas para o seu WhatsApp, ou se você vai trazer pessoas completamente alheias, que não tem a menor chance de comprar o que você vende. É no momento da segmentação que você precisa fazer a mágica. Você pode segmentar por público personalizado, ou seja, público de remarketing, público que se envolveu com o seu Instagram, visitou sua página, comprou seus produtos, visitou o checkout, visitou sua loja, adicionou no carrinho, todos os públicos personalizados, você pode estar usando para que as pessoas te mandem mensagem no WhatsApp. Ou, você pode também segmentar por interesse, então você tem a segmentação por público personalizado, lookalike, público semelhante, público semelhante de compradores, como eu falei, público de engajamento com o Instagram, você vai selecionar aqui em cima. Se você não tiver esses públicos e você está começando agora, você vai ter que trabalhar na segmentação de interesse. E, aqui vai uma dica para você, se você tem os públicos personalizados, você possivelmente vai pagar um pouco mais caro para anunciar para esse público personalizado. Quando você cria públicos por interesse, geralmente, você paga um pouco menos. Então, a minha recomendação é, teste as duas coisas, mesmo que você já tenha uma, você já tenha outra. Testa de interesse, e testa personalizado também, porque existe uma grande chance desse de interesse performar bem, principalmente, se você conhece quem compra de você. Segmenta localização, então, cidade, estado que você está, país também. Idade, quem são as pessoas que você quer atrair, para quem que você quer mostrar esses anúncios. Gênero, é homem, é mulher ou é os dois? Qual é o gênero das pessoas que compram de você? Interesse, se você quer segmentar por interesse. Lembrando que, você também pode criar públicos personalizados, então, por exemplo, eu poderia pegar um público aqui, que iniciou o checkout, e segmentar dentro desse público, pessoas que têm determinados interesses, como, por exemplo, edição de vídeo. Olha só, então, eu posso segmentar as pessoas que estão dentro desse público aqui. Posso fazer essa dupla segmentação, se eu quiser. Avançando um pouco mais, ele vai me pedir aqui, para onde que eu quero anunciar. Eu vou usar o Advanced Plus, ou seja, eu vou deixar o Facebook escolher onde esse anúncio vai aparecer, ou eu vou decidir aonde que esse anúncio vai aparecer. Eu, particularmente, gosto de escolher, tá? Então, eu venho aqui, posicionamento manual, e geralmente, eu anuncio somente para feed do Facebook, feed do Instagram, eu removo esses outros aqui. Às vezes, eu deixo o colo na direita do Facebook, mas, nesse caso, não tem a opção por ser mensagem do WhatsApp. Às vezes, também, eu coloco o Instagram Stories. Depende da campanha, depende do público, não é todo o que vai funcionar. Na dúvida, vai feed do Facebook, feed do Instagram. Se você precisa de um público um pouco mais maduro, geralmente, Facebook. Um público um pouco mais jovem, geralmente, Instagram. Mas, na dúvida, vai feed do Facebook, feed do Instagram, isso vai tender a funcionar bem. Você não sabe se Stories converte para você, deixa para você testar isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu vou desabilitar aqui e vou deixar somente feed do Facebook e feed do Instagram. Avançamos, e na terceira etapa aqui, eu vou criar um anúncio. Então, eu vou chamar de AD01. Aqui, eu vou selecionar a conta do Instagram que eu vou rodar. Então, eu vou rodar esse anúncio na minha conta pessoal, por exemplo. Vou criar um anúncio do zero. Aqui, eu vou adicionar a imagem que eu quero na minha conta. Então, eu vou pegar essa daqui que eu já usei naquele outro anúncio lá. Legal, só como exemplo. O que eu preciso fazer aqui? Colocar minha chamada para ação. Então, por exemplo, quer trabalhar conosco? Me envia uma mensagem no WhatsApp. Aí, tem um título aqui, converse conosco. Ele já me deu um parâmetro aqui do que vai acontecer. Se a gente rola um pouquinho para baixo, eu posso pôr uma descrição. Nem precisa pôr, não é obrigatório. E a chamada para ação é enviar mensagem pelo WhatsApp. Ou seja, quando a pessoa vier aqui e apertar nesse botão do WhatsApp, ela vai ser redirecionada para o WhatsApp enviando uma mensagem. E eu posso criar esses modelos de mensagem. Então, aqui, eu posso personalizar a mensagem que a pessoa vai me mandar no WhatsApp para quando ela clicar nesse botão do anúncio. Então, eu posso editar isso aqui. Tem várias mensagens aqui. Eu costumo deixar apenas uma. Então, eu deixo somente uma mensagem. Porque quanto mais opções você der para a pessoa, mais confusa ela vai ficar. Então, você seleciona apenas uma mensagem. No meu caso aqui, como eu estou buscando contratar pessoas, eu vou colocar o seguinte. Tenho interesse na vaga, eu vim pelo anúncio. Ou seja, quando a pessoa, vou salvar aqui e concluir, quando a pessoa vier e apertar nesse botão do WhatsApp, vai abrir o aplicativo do WhatsApp da pessoa já com essa mensagem preenchida. Tenho interesse na vaga, vim pelo anúncio. Quando a pessoa te manda essa mensagem, vai chegar no seu WhatsApp aquela mensagem que você já pré-programou ela. Então, você sabe de onde a pessoa veio, você sabe de qual anúncio. Você pode, por exemplo, para cada anúncio, criar uma mensagem diferente para você saber especificamente de qual anúncio que estão chegando as pessoas. E, nesse caso aqui, eu estou criando para contratar uma pessoa. Mas, para você, vai ser uma mensagem específica de vendas. É por isso que eu recomendo muito que você assista esse outro vídeo aqui. Pois, esse vídeo é um complemento da estratégia que eu passo naquele outro vídeo. Não adianta nada você criar o anúncio e não saber o que falar e não saber que tipo de fone eu rodar e nem saber o que falar com a pessoa quando ela te mandar mensagem. O mais importante é o tráfego vai trazer as pessoas para dentro do seu WhatsApp. Mas, se você não converter essas pessoas em clientes, não adianta de nada. Você vai estar queimando dinheiro. Você vai estar gastando dinheiro. Então, o importante é criar esses anúncios. Eles vão potencializar o seu alcance. Vão trazer as pessoas qualificadas, principalmente as pessoas que você segmentou. A segmentação é a parte mais importante de tudo porque você seleciona as pessoas que têm interesse em comprar o que você vende. Se você não segmentar bem, nada vai funcionar. E esse tráfego, ele traz as pessoas, mas você precisa da expertise para converter elas em clientes. Você precisa da estratégia e do funil. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui um gostinho. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo de dúvidas possíveis. Os links estão aqui na descrição. Deixo aqui no cardzinho e aqui nos comentários fixados para você acompanhar os outros conteúdos sobre como vender através do WhatsApp e também converter essas pessoas que você está trazendo para dentro do seu telefone. Espero que você tenha curtido esse vídeo e vejo você num próximo conteúdo. Quem sabe eu mostro aqui na prática também como criar esse mesmo tipo de campanha através do tráfego e quem sabe também a gente coloca na prática, coloca lado a lado e vê qual deles funciona melhor. Será que é tráfego? Será que é engajamento? A gente podia fazer um teste desse, né? Colocar os dois lado a lado? Será que você deve usar um ou deve usar outro? Se você quer que eu grave esse vídeo aqui comparando essas duas estratégias para você, deixa aqui embaixo que quem sabe você vai ser avisado do próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus. Vamos ver. Tchau.